ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que o deputado Gustavo Santana e o deputado Betinho façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 4.273, 2017, em turno único, do qual designa como relator o deputado Betinho Pinto Coelho. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.725, 2015, primeiro turno, institui a política estadual de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar e o programa estadual de assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar e da outras providências. Autor, deputado doutor Jean Freire, indaga o relator se está em condições, deputado Betinho Pinto Coelho, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições. Posso fazer a leitura, então, aqui do parecer. Relatório. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposta em análise institui a política estadual de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar, PEATER, e o programa estadual de assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar, PROATER e da outras providências. Publicado no Diário Legislativo, 12 de 8 de 2015, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Água Indústria e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1, por ela apresentado. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição, em comento, pretende instituir uma política estadual de assistência técnica e extensão rural, ATER, para atendimento dos agricultores familiares. O projeto original prevê ainda a criação de um programa estadual de ATER, pretensão desabilitada pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que a considerou ilegal. A CCJ ponderou ser prerrogativa do governador do Estado a proposição de programas e ações governamentais, instrumentos típicos da administração, a qual tem por objetivo executar determinada política pública. Baixado em diligência a EMATER em 2018, esta comissão recebeu resposta em meados de junho do ano corrente. Em sua análise, a EMATER entende que a centralidade da execução da política de ATER no Estado deve ser mantida com base na manutenção e expansão dos quadros da empresa, que já se faz presente em cerca de 790 municípios mineiros, defende ainda que a eventual formação de parcerias com entidades privadas do terceiro setor ou não já é uma prerrogativa da empresa, e que vem sendo historicamente utilizada como forma de aprimorar os serviços por ela prestados. Juridicamente, a empresa corrobora a sugestão da CCJ de exclusão do programa proposto no texto original para o ATER diante da reserva constitucional da competência para tal, restrita ao chefe do Poder Executivo, ao mesmo tempo entende que os mecanismos de credenciamento de entidades executoras de ATER e sua contratação fazem parte da operacionalização do programa excluído e, portanto, sugere também sua exclusão do texto legal. Ponderada as propostas expressas no projeto de lei com as opiniões da CCJ e a resposta recebida da EMATER, passamos a entender a necessidade da formalização de uma política estadual de ATER que promova o alinhamento dos programas e ações governamentais com o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, instituído pela Lei nº 21.156 de 2014 e aprovado pelo CEDRAF, ao qual compete a formulação das políticas voltadas para a agricultura familiar, público prioritário da ATER. Por consequência, consideramos adequado que também a prestação de contas sobre a execução da PEATER se dê nesse foro. Tal aproximação entre o órgão formulador da política, o CEDRAF, e a entidade executora, a EMATER Minas Gerais, se justifica em especial com a fusão da CEAPA, que tem a EMATER como vinculada com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, CEDRAF, órgão ao qual estava vinculado o CEDRAF. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 27.25 de 2015, na forma do substitutivo nº 2 a ser redigido. Em discussão, parecer... Tem que ler o substitutivo. Pois não, deputado Betinho, leu o substitutivo. Substitutivo nº 2, institui a política estadual de assistência técnica, extensão rural para agricultura familiar, PEATER e da outras providências. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, fica instituída nos termos desta lei a política estadual de assistência técnica, extensão rural para agricultura familiar, PEATER. Parágrafo único. A formulação, os planos e a prestação de contas relativas a PEATER serão submetidos à deliberação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, CEDRAF. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, entende-se por, primeiro, assistência técnica e extensão rural, ATER, o serviço de educação não formal de caráter continuado no meio rural, que promove processo de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais, conforme definição constante no inciso 1º do artigo 2º da Lei Federal 12.188, de 11 de janeiro de 2010. 2º. Agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, aquele que pratica atividade rural em conformidade com o disposto no artigo 3 da Lei Federal 11.326, de 24 de junho de 2006. Artigo 3º. São princípios da PEATER. 1º. Desenvolvimento Rural Sustentável. 2º. Gratuidade, qualidade e acessibilidade do serviço público ATER. 3º. Metodologia participativa com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e da democratização da gestão de políticas públicas. 4º. Agropecuária orientada por sistemas de produção em bases sustentáveis e construídos a partir da articulação dos conhecimentos científicos e empíricos. 5º. Equidade nas relações de gênio, geração e etnia. 6º. Soberania e segurança alimentar e nutricional. Artigo 4º. Constitui objetivos da PEATER, prestar assistência técnica, extensão rural pública e gratuita de qualidade aos agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais. 2º. Promover o desenvolvimento rural sustentável. 3º. Promover a dinamização das atividades agropecuárias, agroindustriais e agroextrativistas, orientadas pelo uso racional e eficiente dos recursos naturais, pela preservação do meio ambiente e pela apropriação de inovações tecnológicas e organizativas. 4º. Articular ações e políticas públicas de estímulo ao empreendedorismo, ao cooperativismo e à profissionalização, com ênfase na sucessão rural e na inclusão de jovens e mulheres rurais. 5º. Participar dos processos de elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural sustentável. 6º. Contribuir para a implementação da política estadual de desenvolvimento rural sustentável e da agricultura familiar, instituída pela Lei nº 21.56, de 17 de janeiro de 2014, considerada a especificidades regionais. 7º. Promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários. 8º. Oferecer subsídio para a definição das diretrizes e estratégias da pesquisa agropecuária do Estado e apoiar a execução de projetos de pesquisa agropecuária de interesse comum. 9º. Promover a divulgação de resultados de pesquisa agropecuária e informação sobre tecnologias da informação ligadas ao setor agrário, estimulando a modernização dos processos produtivos e de gestão dos empreendimentos, facilitando o acesso e apropriação pública de conhecimento. 10º. Promover o desenvolvimento e apropriação de inovações tecnológicas e organizativas adequadas a seus beneficiários. 10º. Promover o aumento da produtividade e da qualidade da produção de serviços agropecuários e não agropecuários, agroflorestais, agroextrativistas, florestais e artesanais, além de outros produtos e serviços gerados por beneficiários dessa política. 12º. Assessorar no aprimoramento da atividade econômica agropecuária, nos aspectos da produção, sua organização e inserção no mercado, da gestão de negócios e do abastecimento, observada as peculiaridades das diferentes cadeias agropecuárias. 13º. Desenvolver ações voltadas ao uso e ao manejo racional, à proteção, à conservação e à recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade. 14º. Construir sistemas de produção sustentáveis a partir dos conhecimentos científicos e empíricos. 15º. Promover o aumento de renda de seus beneficiários por meio de gestão técnica e financeira dos sistemas de produção, da agregação de valores às atividades agropecuárias, agroextrativistas, agroindustriais, pequeno porte e artesanais e sua inserção no mercado. 16º. Apoiar o associativismo e o cooperativismo. Artigo 5º. São beneficiários da Piaté. 1º. Os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais. 2º. Os agroextrativistas, civicultores, aquicultores e pescadores, povos indígenas, quilombolas e demais povos, populações e comunidades tradicionais, definidos na forma do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Federal nº 11.326, de 2006. 3º. Os assentados da reforma agrária e os beneficiários de programa de crédito fundiário. 4º. Os agricultores familiares urbanos e periurbanos, conforme Lei nº 15.973, de 12 de janeiro de 2006. 5º. As populações rurais contempladas em projetos específicos de reassentamento ou de natureza socioeconômica e ambiental e emergenciais, em conformidade com os princípios e objetivos definidos nessa lei, reiterados na Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, instituída pela Lei nº 21.56, de 17 de janeiro de 2014. 6º. Os demais produtores rurais. Artigo 6º. O planejamento das ações da Pater será elaborado no âmbito do CEDRAF por equipe representativa da composição do Conselho, sob a coordenação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER-MG. Artigo 7º. A EMATER-MG poderá estabelecer parcerias institucionais para potencializar sua ação extensionista, considerado o tipo de demanda e a disponibilidade de recursos, com vistas à execução do planejamento de ações da Pater. Artigo 8º. O relatório anual consolidado de execução da Pater, abrangendo as ações da EMATER-MG, será apresentado ao CEDRAF e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para apreciação e aprovação. Artigo 9º. Aplica-se na execução das ações da Pater as resoluções do Conselho Estadual de Política Agrícola, CEPA, do CEDRAF e do Conselho Estadual de Defesa Agropecuária, CEDAGO. Artigo 10º. O poder executivo disporá sobre os procedimentos complementares para a execução da Pater. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão o parecer, em serras a discussão, em votação o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Passo a presidência ao deputado Betinho Pinto Coelho. Projeto de Lei 648, de 2019, primeiro turno, institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Flores e Plantas Ornamentais, denominado Flores para Brumadinho e da Outras Providências. Autor, deputado Coronel Henrique. Indago ao relator, se ele está em condições de emitir seu parecer. Estou em condições. Então, vou... É esse aqui, não é? É esse aqui, não é? É esse. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 648, de 2019. Relatório. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição, em epígrafe, institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Flores e Plantas Ornamentais, denominado Flores para Brumadinho e da Outras Providências. O projeto foi distribuído para análise das comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Agroindústria e de Estabilização Financeira e Orçamentária, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, com a emenda número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão, para ela receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 648 de 2019, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Repasso a presidência para o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Betinho Pinto Coelho. Assumo a presidência. Passamos à segunda fase, da segunda parte. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.273, 2017, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares de Tanque de Pedra, com sede no município de Espinosa, autor, deputado Paulo Guedes, relator, deputado Betinho Pinto Coelho. Projeto de lei nº 1.043, 2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares da Comunidade de Boa Vista, com sede no município de São João da Ponte, autor, deputado Tadeu Martins Leite, relator, deputado Tito Torres. Requerimento nº 2.994, 2019, em turno único, requer... Eu tenho que colocar esses dois antes. Em discussão, os projetos de lei citados, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento nº 2.994, 2019, em turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providência para que seja criado, no âmbito da CEDRAF, um grupo de trabalho para a elaboração do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, determinado pela Lei nº 20.146, de 2014. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 3.004, 2019, em turno único, requer seja encaminhada à CEAPA, pedido de providência, para que se verifique o cumprimento da Lei nº 2.911, 2018, que cria o Cadastro Estadual de Agricultores Familiares e Organizações de Agricultores do Estado de Minas Gerais para subsidiar políticas públicas e fomentar as aquisições de produtos da agricultura familiar, assim como determina que, no mínimo, 30% dos recursos destinados à compra institucional de gêneros alimentícios in natura ou manufaturados sejam aplicados em produtos da agricultura familiar para atendimento das demandas de consumo de alimentos por parte dos órgãos e entidades da administração pública e estadual em geral, incluídos hospitais e pregídios. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento nº 3.005, 2019, requer seja encaminhado à CEAPA, pedido de providência para que sejam alocados recursos para a implementação das políticas públicas necessárias à consolidação do polo agroecológico e de produção orgânica da região da Zona da Mata, instituída... Instituído pela Lei nº 23.207, 27 de 12 de 2018. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Terceira fase, recebimento de discussão. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 5.446, 2018 e 973, 2019. Em discussão, os pareceres. Incerça a discussão, em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Faremos agora a leitura dos requerimentos produzidos durante a Assembleia Fiscaliza. Requer seja encaminhada a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que sejam promovidas soluções administrativas que viabilizem a nomeação dos aprovados no concurso da Empresa de Assistência Tec e Extensão Rural de Minas Gerais, a EMATER. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento que seja encaminhada a CEAPA, pedido de providências para que sejam estendidas as demais regiões do Estado, as ações de construção de barraginhas e de estradas ecológicas realizadas em parceria com a Codevasp na região noroeste de Minas. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento que requer seja encaminhada a CEAPA, pedido de providências para que seja realizada a regulamentação participativa da Lei 23.157, de 2018, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais, de modo a considerar as possibilidades operacionais dos produtores de queijo artesanal do Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requer seja encaminhado a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de informações sobre o impacto provocado na atividade agrícola dos municípios de Tuiutaba, Campina Verde, Prata e Gurinhatã, em função da criação do Refúgio de Vida Silvestre Estadual dos Rios Tijuco e da Prata. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requer seja encaminhado a CEAPA e a CEPLAG, sejam encaminhados a CEPLAG e a CGOV, pedidos de providências, com vistas à alocação de recursos ordinários para atividades de suporte à pesquisa na EPAMIG, de modo a evitar que o atendimento dessa necessidade operacional dependa da intervenção na Constituição Estadual. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requer seja encaminhado a EPAMIG, pedido de providências com vistas a que o desenvolvimento de tecnologias voltadas à agricultura familiar seja adotado como objetivo central da pesquisa agropecuária no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento seja encaminhado a CEPA, pedido de providências com vistas a que seja agilizada a elaboração do decreto que instituirá o Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e de Agroindústria Familiar, desenvolvido a partir de discussões realizadas no âmbito do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento que requer seja encaminhado a CEPA, pedido de providências para que sejam envidados esforços, com vistas à reintegração de posses das áreas do Estado, arrendadas para fins de exploração de florestas plantadas e a respectiva destinação dessas áreas para assentamento de trabalhadores rurais ou para alienação com reinvestimento dos recursos em infraestrutura nas regiões ou municípios afetados por esses contratos. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, pedido de providências para que seja elaborado o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável para os municípios afetados pelo rompimento da barragem de Rejeitos da Vale, em Brumadinho. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requer seja encaminhado a CEPA, pedido de providências para defender, diante da Administração Federal e da bancada parlamentar federal mineira, manutenção em valores das dotações orçamentárias destinadas ao programa de aquisição de alimentos. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requer seja encaminhado a CEPA, pedido de providências para que garanta o funcionamento e dinamize os trabalhos dos colegiados de controle social de políticas públicas ligados à Secretaria. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requer seja encaminhado a CEPA, pedido de providências para aprofundar as ações de organização da produção convictos a atingir a meta de destinação mínima de 30% dos recursos da alimentação escolar no Estado para aquisição direta de alimentos da agricultura familiar. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requer seja encaminhado a CEPA e a CEPLAG, pedido de providências para que seja enviado a esta Casa projeto de lei para transferir a competência da gestão de políticas públicas de florestas plantadas, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CEMAD, para a CEPA, com a devida provisão de recursos financeiros e de pessoal. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento que requer seja encaminhado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que sejam incluídos representantes de produtores rurais no grupo gestor do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, Funcafé. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de informações sobre as razões da ausência de alocação de recursos do Fundo Estadual de Café, FCAFé, estabelecido na Lei nº 20.313, de 2012, que instituiu o fundo. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento encaminhado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para incentivar o beneficiamento e a industrialização do café em território mineiro, bem como ampliar a certificação de cafés especiais no Estado, por meio do Programa Estadual de Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais, Certifica Minas. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento que requer seja encaminhado à CEPLAG, pedido de providências com vistas à execução das emendas oriundas do processo de discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental 2016 a 2019, relativas a políticas públicas de recursos hídricos e agricultura familiar. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento que requer seja encaminhado à CEPLAG, pedido de providências para que sejam realizadas ações de fomento à atividade de aquicultura, no lago da usina hidrelétrica de Irapé. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Anuncio aqui e agradeço a presença dos alunos de direito da Faculdade Pitágoras de Betim, que nos honram com a sua presença. Aqui nós estamos na Comissão de Agropecuária e Água e Indústria. Eu sou o deputado estadual Coronel Henrique, presidente da comissão, deputado Gustavo Santana e deputado Betinho Pinto Coelho. É um prazer recebê-los e tê-los aqui acompanhando esse processo legislativo. Sejam muito bem-vindos. Essa é a casa de todos nós. Dando continuidade, em votação, requerimento. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre o planejamento do Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva para as atividades agrocivo-pastoriz para o período 2019 a 2022. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento que seja encaminhado ao secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre o cronograma previsto para o Programa Diálogos com o Produtor Rural. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento. Requer que sejam encaminhados à CEMAD e ao Instituto Estadual de Florestas, IEF, pedido de providências para que a elaboração de cartilha sobre boas práticas na agricultura seja feita com a participação de representantes de produtores rurais. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento. Requer que seja encaminhado à CEMAD, pedido de providências, para que agilize a elaboração de cartilha educativa sobre a regularização ambiental de empreendimentos aquícolas. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento que requer seja encaminhado à CEPA, pedido de informações sobre a execução do convênio 839-2008-2016, firmado pela pasta com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República, com o objetivo de apoiar a regularização ambiental de empreendimentos aquícolas no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento que seja encaminhado à CEMAD, pedido de informações sobre o estágio atual do licenciamento ambiental das obras de melhoria e pavimentação do trecho da MG 425, que liga o distrito de Reverse de Belém, no município de Bom Jesus do Galho, ao município de Vargem Alegre. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento que seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem, DER-MG, pedido de informações sobre o cronograma das obras de melhoria e pavimentação do trecho da MG 425, que liga o distrito de Reverse de Belém, no município de Bom Jesus do Galho, ao município de Vargem Alegre. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja formulado o voto de congratulações com Biprópolis Brasil, pelo importante reconhecimento internacional no concurso Apimonde 2019, em Montreal, no Canadá, com o tema Melhor Sistema de Produção de Própolis Verde do Mundo. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Biprópolis, localizadas em Bambuí, Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Raul Belém, que requer seja realizada audiência pública para debater os impactos do decreto 45.568, de 22 de 3 de 2011, no agronegócio e outros empreendimentos agropecuários, nos municípios de Ituiutaba, Campina Verde, Prata e Gurinhatã. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Passo a presidência ao deputado Gustavo Santana. Requerimento. Se diz, senhor presidente, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja solicitada a Comissão de Constituição e Justiça, seja a pauta dentro da maior brevidade possível, a PEC 4, barra 2019, que dispõe sobre a destinação de, no mínimo, 10% dos recursos da entidade Amparo, fomenta a pesquisa para manutenção de infraestruturas e suporte a instituições do Estado que realizam desenvolvimento e inovação em agropecuária. Deputado Antônio Carlos Arantes. Coronel Henrique, Roberto Andrade, e o Betim Pinto Coelho. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a palavra ao Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Estamos cumprindo a finalidade da reunião. Indago aos deputados que desejam fazer uso da palavra. Antes de encerrar, gostaria mais uma vez de me dirigir aos jovens estudantes de direito que nos visitam e dizer da importância da presença de vocês, principalmente vocês que estão iniciando essa trajetória de estudos no curso superior, nessa casa legislativa, em que o trabalho de vocês, como futuros advogados, terá muita afinidade. Nós somos legisladores, somos fiscalizadores, mas, sobretudo, somos representantes do povo de Minas Gerais. Essa comissão tem uma agenda muito positiva, justamente porque o agronegócio é o que sustentou, sustenta e sempre sustentará Minas Gerais e sustentará o Brasil. É uma pauta positiva e não sei se vocês, algum, tem vínculo com o meio rural. Aqui na comissão nós temos uma característica. Gustavo é produtor rural, Betinho, e eu sou médico veterinário, então todos temos um vínculo muito próximo com o meio rural, e não só o meio rural propriamente dito, porque o agro, ele move tudo. Sem produção, nós deixaremos de ter comércio, nós deixaremos de ter serviço. Então, a importância da valorização dessa atividade tão importante para Minas Gerais, agradeço, fico muito feliz com a presença de vocês, tenham todos uma boa tarde. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. 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 Obrigado. Tem cadeira aí para todo mundo? Deu? Deu aí? Deu aí, pessoal? Pronto? Boa tarde de novo. Boa tarde. Não vou nem falar no microfone para a gente quebrar o... Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto